Como vocês acabaram de ver, nós estamos na Avenida Esmeralda, número 46, aqui no bairro Canivete. E eu estou aqui com a Vanuza. Tudo bom, Vanuza? Tudo bom. Certinho. Prazer estar aqui com você. Nós estamos na casa da dona... Como é que é o nome da sua sogra? Zurete. Dona Zurete. A dona Zurete, ela precisa muito da nossa solidariedade. Mas Renato, de que forma a gente pode ajudar? Frauda geriátrica. O que aconteceu com a dona Zurete? Ela ficou acalmada há cerca de um ano, quando entraram uns homens aqui, agrediram ela, né? Ela pegou e ficou nessa situação. Foi um susto que ela tomou, alguma coisa assim? Não, eles agrediram ela, bateram nela. Agrediram, bateram mesmo? Bateram nela. Caramba. Aí ela pegou, ficou internada e quando chegou pra cá, até estava um pouquinho melhor, agora ela está ficando nessa situação. Gente, olha, quem puder nos ajudar, você precisa principalmente de frauda geriátrica, não é isso? Isso, frauda geriátrica. Ela fica acalmada, sempre acalmada? É, sempre acalmada. Sempre acalmada. Sempre, depende da gente pra tudo. Depende de tudo. De tudo. Gente, olha, quem puder ajudar com frauda geriátrica, a Vanusa, ela nos procurou, pediu ajuda. E você aí de casa, que pode nos ajudar, entra em contato conosco. O nosso telefone é o 3373-2000, o nosso zap é 99692-0202. Você pode ajudar através do nosso programa, a dona Zureti, que é a sogra da Vanusa, que está aqui conosco. Vanusa, tem mais ou menos um ano que ela está acalmada? Tem um ano. E vocês, quando aconteceu isso, vocês já moravam nessa casa? Não, a gente morava em cima. Vocês moravam em cima? Morávamos em cima. E ela embaixo? E ela embaixo. Aí vocês mudaram pra cá pra cuidar dela? Isso. Ok. Olha, quem puder nos ajudar, hoje no quadro Solidariedade, durante toda essa semana, vamos estar ajudando a dona Zureti, aqui do bairro Canivete, que é sogra da minha amiga Vanusa, que nos pediu e a ajuda, solicitou 3373-2000-99692-0202, é o nosso zap, e você pode ajudar.